Oh mamãe Agora assim ó Oh mamãe Oh mamãe Oh mamãe Ai mãe Oh mãe Oh Oh, 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 ai mãe, oh mãe, oh, 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 canta o batuba comigo assim, oh Oh, mamãe, me mostra esse swing legal, você tá me deixando em alto astral, com esse gingado eu fico fora do normal, canta o batuba Oh, mamãe, oh, mamãe, você se surre legal, você tá me deixando em alto astral, com Você desce, remexe um pouquinho Vem dançando ao som do cavaquinho Assim eu não aguento, eu tô doidinho Você sobe, remexe sem parar Assim a minha banda vai tocar O suindão que é de arrepiar Vamos jogar os bracinhos que fica bonito E é pra jogar as mãozinhas pra lá É pra jogar as mãozinhas pra cá É pra jogar as mãozinhas pra cá É pra jogar Vamos jogar de novo, vamos jogar de novo Tá lindo, tá lindo, tá lindo Olha que é pra jogar as mãozinhas pra cá 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 Hey, 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 DJ Nossa, esse swing legal Você tá me deixando em alto astral E com esse jingado eu fico fora do normal E com o cinto Oh, 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 mamãe Nossa, esse swing legal Você tá me deixando em alto astral Com esse jingado eu fico fora do normal Vamos descer Ou você desce E mexe um pouquinho Vem dançando ao som do velho jaca Assim eu numa grinta eu tô todinho Você sobe E mexe sem parar Assim a minha banda vai tocar A swingbeira que é de arrepiar Olha o balanço Olha aqui É pra jogar as mãozinhas pra lá É pra jogar as mãozinhas pra cá Tá lindo assim, tá lindo assim Joga lá em cima, um batuba É pra jogar as mãozinhas pra cá Quebra, quebra Tirirão, 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 tom Tirirão, 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 tom Nossa, esse swing legal E do, 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 do Tira, tirirão, tirirão, tom Oh, mamãe Você tá me deixando em alto astral Com esse jingado eu fico fora do normal Oh, mamãe Você tá me deixando em alto astral Com esse jingado eu fico fora do normal Vamos descer, vai Ou você desce E mexe um pouquinho Vem dançando ao som do gava Assim, eu não acredito Eu tô doido Você sobe Remexe sem parar Assim a minha banda vai tocar Ação inteira que é de arrepiar Se joga aí E é pra jogar As mãozinhas pra lá É pra jogar As mãozinhas pra quebra É pra jogar É pra jogar A quebra Quem gostou Bate palma Bate palma É pra jogar